O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Acidente grave no Vale do Bucuri mata dois homens e paralisa a rodovia próximo a Teoflotone por seis horas para retirada das vítimas em meio aos destroços Reunião especial da Receita Federal com órgãos ligados à segurança pública alinha medidas de coibir a evasão de valores no Estado de Minas Gerais principalmente na região leste Prevenção no Vale do Aço, os donos de vans saíram na frente na corrida da segurança Equipamentos para oferecer conforto aos usuários do transporte e das ruas do colar metropolitano são instalados nos veículos Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste MG Record